Vai ser um jogo equilibrado, a gente espera realmente que a gente possa jogar bem, a gente está tendo uma semana boa para trabalhar, a equipe já assimilou bem os simpáticos com o sabor de derrota que a gente teve no último minuto, mas é levantar a cabeça, tentar fazer um bom jogo, a gente já conhece bem a equipe adversária, é um time entrosado, é um time rápido, é um time que tem qualidade, está numa situação um pouco diversa dentro da competição, mas vem até jogando bem, pelo que eu acompanhei, os melhores momentos da equipe adversária, a nossa equipe vem jogando bem também, mesmo que a gente tomou nos gols, que a gente tomou esses últimos jogos, a gente vem jogando bem, a gente espera realmente que a criatividade continue dessa forma, criando, marcando os gols, eu tenho certeza que lá atrás a gente vai tentar segurar. É um clássico, o Cruzeiro vem passando um momento difícil no campeonato, mas é serviço de campeonato para todo mundo, então a nossa equipe aqui está ciente, a gente tem muito cuidado com a equipe do Cruzeiro, com a equipe grande, vem disputando libertadores, a gente vem acompanhando a equipe do Cruzeiro, é muito forte, então nós estamos preparados também para enfrentar essa dificuldade no jogo de sábado. Ali atrás a gente está fazendo uma marcação forte na equipe adversária, mas é alguma falta de atenção nossa ali atrás que está acontecendo esses erros, mas lá na frente também os nossos atacantes estão enfiando a bola para dentro do gol, mas às vezes estão pecando também em algumas finalidades, então é trabalhar agora essa semana pensando nesse jogo contra o Cruzeiro que é muito importante para a nossa equipe.